Fala pessoal, bem-vindo a mais uma live do Vila. Tô vivo, não se preocupe pessoal, sobrevivi aqui, né, quem acompanha no Instagram vê algumas imagens chocantes, mas não, estou bem, estou vivo aqui, tá? Então vamos lá pessoal, pra quem é novo se inscreve, tá com o sininho, ativa todas as notificações, deixando o like aí, e, né, hoje vai ser uma live diferente, porque live não, né, gravado, né pessoal, então aqui não tá propiciando a gente a fazer a live, mas quem sabe, a gente vai tentar aí, de repente, roteando o celular, funciona bem. Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre a Almoja, né, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar nela, né, afinal ela vai fazer, né, seu lançamento na PayDignition, aliás, a vida privada, né, na PayDignition, começando em seis dias, mais ou menos, né, depende aí, enfim, qual pool que você vai participar e tal, mas o early pool começando em cerca de seis dias, né, eles vão arrecadar bastante dinheiro, né, no total vai dar seis milhões de dólares, vai ser quatro milhões e oitocentos mil no early pool, 1.2 milhão de dólares no open pool, né, e sempre lembrando, né, enfim, você vai ter, no acesso early também do open pool vão ter 20% disponível, né, caso não file tudo aqui completo e tal, vai pra cá, mas aqui a boa parte, né, vai ser first come, first serve, tá, então o primeiro que chegar leva, então tem que levar em consideração isso, lembrando que a Almoja é um projeto de outro nível, né, não é, enfim, não desmerecer em outros projetos, né, mais ou menos, mas enfim, algo que muito provavelmente, né, se tiver uma atração aí vai valer bilhões de dólares, então a gente vai falar mais disso no decorrer. Em relação ao vesting, tá, vai ser 10% no TGE, né, e os outros 90%, bom, aqui tá pagado, hein, mas se eu não me engano é ao longo de oito meses aí, mas que coisa eu atualizo aqui pra vocês, tá na descrição do vídeo aqui embaixo. O cliff, na verdade, é de um dia, né, então vai ter, na verdade não é cliff, né, porque vai ter o 10%, né, e aí vai começar a ter a distribuição diária, né, então obviamente começa no dia seguinte, né, ah, tá aqui, são 240 aqui, tá aqui, mas aqui podia ter feito melhor, né, o, enfim, a div bonitinha aqui, mas, então vão durar 240 dias, bom, né, porque não tem cliff, de fato, né, não é um grande número do TGE, mas, pô, é uma pré-venda, né, pessoal, uma pré-venda, tá bom, né, dando 10x aí tira o inicial, se der 5x, tira 50%, aí só fica rodando o resto, aí do jeito que você quiser, né, eles vão arrecadar na rede de árbitro e o token será USDC, tá, isso aqui é bom ficar atento, principalmente pra quem vai participar do 4scan4Serve, tá, porque se você não tiver isso aqui pronto na hora, dificilmente você vai ganhar uma outra dica, né, eu não sei se vai estar hypado desse jeito, acho que não, tá, pra acabar em um segundo tal, mas, caso, né, seja uma coisa bizarra, a gente sabe, com o mercado extremo e dinâmico, né, aí o ideal é você aumentar o guess na MetaMask pra conseguir passar na frente das outras pessoas, acho que isso não vai ser nem um pouco necessário, mas vamos acompanhar aí. Pessoal, bom, eles têm hoje, né, quase 16 milhões de dólares aqui em Toro Valley Locked, na prática, né, que eles chamam Total Notional, né, mas aqui eles se chamam, né, como a fábrica de ativos cripto e tal, que teoricamente você tem um risco menor, você vai ganhar yield sobre os ativos, etc, né, e aqui a gente vai falar um pouco dos backers também no futuro, mas toma um pouco cuidado, né, porque assim, tem muita coisa aqui, né, dá até zerar aqui que eu tava fazendo uns testes aqui, deixa eu ver se dá pra, não dá pra zerar, tá bom, mas é, tomar um pouco de cuidado, porque assim, como tem muita coisa a fazer, né, às vezes a pessoa pode achar que é só esse produto que eu tô mostrando aqui pra vocês, mas não é, tem todo um ecossistema gigante econômico envolvido, né, mas, então mostrando primeiro o produto principal que existe por hora, o próximo eles vão anunciar semana que vem, né, acredito que antes, né, do IDO aí, tomando um cafézinho pra não perder o costume, né, mas vamos lá, então aqui o que que acontece, né, você cria, enfim, o seu sintético, né, que eles chamam de sinf, aqui, e na prática você faz, deixa eu até tirar o details, que é como vocês vão ver, né, vocês vão ver dessa forma, tá, tem que conectar o wallet, obviamente, né, e aqui vocês, o head e o boost, na verdade, é como se fosse opções, né, de put e call, é quase a mesma coisa aí, e, e alguém pode, às vezes, perguntar, não, é pra que que eu vou querer opções, né, se eu posso fazer alavancagem, enfim, no mercado futuro e tal, são maneiras diferentes, né, que são estratégias diferentes que podem ser criadas e, enfim, fazendo dessa forma aqui, como você ganha o token em recibo, você, né, ainda tem outro ecossistema econômico por trás que você consegue transacionar e tal, consegue alavancar de outras formas, e a principal diferença é que você não é liquidado, né, aqui, mas, assim, você pode perder seu colateral, né, aí você pode, você pode até falar assim, ah, mas não é a mesma coisa, né, perder o colateral do que ser liquidado, mais ou menos, porque no caso da liquidação, você seta um preço específico, né, então, sei lá, você seta um preço mínimo mínimo ali, vou até dar um zoom maior em mim aqui, olha aí, enfim, aí você seta um preço mínimo e, beleza, você tá em mercado futuro e tal, né, bateu esse preço e foi liquidado, perdeu tudo, simples assim, né, ah, mas ele voltou no preço um segundo depois, na forma seu, né, então, com opções não funcionar dessa forma, né, então, você tem um determinado período que você mesmo seta e ele pode baixar lá embaixo, mas se em algum momento ele voltar e você quiser executar, você pode, tá, então, nesse caso, por exemplo, vai, vamos supor que eu quero proteger aqui 10 if, né, vamos supor aqui que eu sou o Lafayette, sou uma baleia, né, 10, 10 sem if, enfim, é que 10 é pouco pra ele, né, mas vamos supor 10 aqui, vamos ver que eu quero proteger, por exemplo, até o dia 24 de abril, porque eu acho, né, que no pós-having do Bitcoin, né, o mercado todo vai desabar e o Ether também, tá, então, você pega o strike price aqui, né, então, vamos supor, aqui você vê, na verdade eu vou pôr um aqui só pra facilitar pra vocês verem o preço do Ether atual, né, então tá 3.056 dólares, tá, então vamos supor, ah, tá, eu quero então que o preço, né, ele, ele acabe sendo, vamos lá, eu consiga 3.050 dólares, eu consiga vendê-lo, né, então se eu acho que ele vai cair mais, eu posso vender a qualquer momento até essa data por este preço, né, e aí eu compro no mercado ativo, né, aí eu acabei ganhando essa diferença aí, assim que funcionam opções, tá, e nesse caso específico, né, o, a gente vê os detalhes aqui, você pode clicar pra ver, é sempre bom, né, não fazer nenhuma besteira, você vê o amount, vê o ativo, vê quando que vai expirar, vê o strike price, que a gente colocou ali em cima, vê o colateral, né, que pode voltar pra você, se você executar a opção, o colateral volta pra você, tá, então você não perde esse dinheiro aí, né, é, mas, e lógico, depende do tempo também, né, mas, se você não fizer assim, aí você acaba perdendo, e a taxa da almoja, a taxa da almoja, pessoal, aqui tá como zero, porque por hora, né, eles estão fazendo dessa forma, mas, obviamente, vai ter taxa, tá, então é só pra incentivar, tal, pra ter mais pessoas utilizando a plataforma, mas, óbvio, que vai ter taxas, e elas vão aumentar conforme você muda as variáveis aqui, tá, por hora, né, como eu acabei de falar, pra incentivar o uso, não tá sendo dessa forma, tá, e, bom, aí é isso, tudo bem, e a outra possibilidade, a gente fazer o boost, né, que aí seria o call, então, vai, como se fosse a mesma coisa, né, eu quero apostar, enfim, um Ether, até também até o dia 24, eu posso mudar, tal, e pra um strike price, nesse caso, tem que ser maior do que o preço atual, né, então, um strike price aqui de 3.060, um pouquinho maior que o atual, né, então, neste caso, eu ganho direito a comprar o ativo por 3.060, porque eu acho que o oposto, eu acho que não possa vir do Bitcoin, o mercado todo vai ter uns dias de, né, um ou dois dias ali de meia turbulência, e depois vai voar, então, tá, eu acho que o Ethereum vai voar, o Ethereum vai para, sei lá, 3.400, 3.500, então, eu coloquei esse strike price, porque se ele for pra lá, eu executo, né, a compra aqui a este preço, né, então, obviamente, eu tive um lucro, eu executo aqui, vendo no mercado aberto, tive um belo lucro, tá, óbvio que tem muitas outras coisas que você vai acabar podendo fazer com isso, porque você vai receber o token de recibo, se isso realmente se tornar gigantesco, como eu acredito, vai, você vai poder alavancar de outras outras formas, que obviamente vão ter riscos envolvidos também, né, tal, qual você faz com o Liquid Stake Assets, Liquid Stake Derivatives, né, como um todo aí, então, sei lá, da Lido, por exemplo, etc. E, aqui, pessoal, tá, você vê que é a mesma coisa, né, em relação à taxa, vai ter uma taxa futura, por hora, só que não tem, tá, e por hora, eles têm esses três ativos, né, Avalanche, Ethereum e Bitcoin, obviamente vão ter outros ativos pensando no futuro, tá, se a gente clicar aqui, quer ver, peraí, 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 cadê, 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 Ah, tá, antes de mostrar isso aqui, né, depois, vamos supor, depois que você executou aqui a, enfim, a sua opção, o que acontece, né, vai aparecer isso aqui no seu dashboard, né, então vai aparecer se a ordem tá ativa ou não, nesse caso, de hedge, né, é quando que iniciou, quando que ela vai expirar, o ID da ordem, etc., e aqui, né, o quanto você colocou, tal, qual é o atual, qual o colateral que você tem, tem que ser sempre maior que 5%, aqui na relação, né, e tire um dólar no mercado spot, qual que é o preço inicial, qual o preço atual, qual o strike price, enfim, vai ter todas as variáveis que você colocou lá atrás, né, performance também, total pago, tal, que você teve lucro ou prejuízo ou não, né, e aí, obviamente, você pode executar ou não durante esse período, se expirou, claro, aí depois que expirou, você não consegue mais executar, então, a diferença que eu tava falando é mais ou menos essa, né, entre a alavancagem, né, então, vamos supor que aqui, ó, você vai fazer um boost, né, porque você acha que o tiro, como eu falei, vai aumentar, vai com uns 3, 400, né, mas, por outro lado, antes de ter esse boost, pode ser que a queda aconteça, né, então, vamos supor que ele caiu 20%, aí, enfim, 20%, né, uma situação semelhante aqui, você já teria o strike price, né, porque é quase como se fazia um 10x aqui, né, de alavancagem, você já estaria ali, cuidado, aqui não, né, não significa que isso é melhor, tá, pessoal, é bom ser claro, significa que é uma estratégia diferente, só isso, e, ao passo, e você tem muito mais opções econômicas envolvidas, né, como eu expliquei, e, se ele voltar, beleza, aí você consegue executar tranquilamente, tá, e, bom, além disso, né, porque eles são backers, né, são backers pela, enfim, várias pessoas, né, mas tem a Coinbase Ventures, a UTXO, enfim, vai o 100 Global, Blockchain Founders Fund, etc, né, vários outros aqui. E, assim, pessoal, uma outra coisa que é o que eu falei que eles vão anunciar semana que vem, né, é como que vai funcionar o dólar sintético deles, tá, o dólar sintético deles vai ser na rede do Bitcoin, tá, então não vai ser, enfim, não tiram nenhuma solução da segunda camada, vai ser na própria rede do Bitcoin e tal, a gente sabe, né, o que vai acontecer com o hype de, não, não de BRC2, mas principalmente, né, de runs, né, dentro da rede do Bitcoin, né, depois do Heaven e tal, até um outro projeto, né, que a gente fala bastante, é o Run's Terminal. Então, assim, tem que ficar atento com tudo o que vai acontecer, porque eles querem lançar esse dólar sintético que ele gere yield, né, e como que vai gerar yield? De mágica, igual o Terra Luna, pega do nada e pá, dá o dinheiro para a sociedade, não, não é assim, não é assim, né, não tem os detalhes todos expostos, mas muito provavelmente é das taxas, né, do próprio sistema de call option deles aqui. Então, é algo que tem um fundamento econômico por trás, tá? E, para vocês terem alguma noção, né, eu, tomar muito cuidado com o que eu vou mostrar aqui, né, que é a Itina, eu sou extremamente cético quanto a Itina, já falei que a longuíssimo prazo acho que isso vai dar problema, por diversas coisas que eles fazem, que ao meu ver não é beca de stablecoin deles de uma forma segura, né, são ativos ou que eles próprios detêm o domínio, etc., ou algo que não tem muita liquidez, dentre outras coisas aí. Mas, né, eu acho que é um concorrente que dá pra, dá pra gente conseguir ter uma noção de captação de mercado, e não tem errado, hein, acho que a Itina vai explodir na Buran, o problema é depois dela, tá? No caso da Almoja, se, né, fizerem tudo como eu estou prometendo, acho que é algo muito mais duradouro. O fato é, pra gente conseguir ter uma noção, né, de upside possível. Então, a Itina, hoje ela tem um FDV, um Full Deluxe Valuation, de mais de 13 bilhões de dólares, bilhões, né, e um market cap de quase 1.3 bilhão de dólares, né. Então, claro, aí você consegue fazer sua conta lá dentro, enfim, se vale a pena ou não participar, claro que vai por você, né, mas com esse tipo de informação vai ficando cada vez mais fácil de, das pessoas conseguirem, conseguirem mensurar mesmo, né, se vale a pena o investimento, se não vale a pena o investimento, de qual o upside futuro e quais os pontos de venda, né, por isso é muito importante, porque tem gente que acha que sempre vai subir, principalmente quando tiver na Buran, assim como agora, o pessoal acha que vai pra zero no Bitcoin, né, quando tiver na Buran vai achar que vai pra um milhão, as coisas não são assim, né, as coisas, e não são rápidas também, né, as coisas demoram pra ser construídas, pra destruir é rápido, mas pra construir demora muito, então, vou muito cuidado com o FOMO, com o FUD, né, mas, como eu sempre falo pra vocês, a única coisa que eu faço aqui é expor o que eu faço, né, se você vai fazer ou não, aí é problema seu, você tem que fazer sua própria diligência, o dinheiro é seu, não é meu, não é de outra pessoa, etc, então, seja responsável com suas próprias escolhas, tudo tem extremo risco nesse mundo, ah, mas o projeto não é lindo, não é maravilhoso, sim, é verdade, tem tudo pra dar certo, mas pode ter um bug, pode ter um hack, pode ter N coisas aí no mundo cripto, né, então você tem que fazer diligência aí, ser responsável com seu próprio dinheiro, como eu sempre digo, invista somente o dinheiro do whisky, nunca o dinheiro do leite, tá bom, pessoal, então é isso aí, depois eu vou fazer outros vídeos, né, quando eu fizer as lives normais também, as atualizações, o que eles vão fazer, etc, tá, então até a próxima e deixa o like aí, se inscreva no canal, até a próxima, tchau, tchau.